Beleza, beleza meus queridos, alô vocês, muito obrigado pelo carinho, o Dentinho A neném Diana Jones do Piauí, a enciclopédia da numismática aí, cheia do gogo Doutor Jorge III, o homem da autoridade E aí Jorge, como é que tá as coisas, tudo bem? Tudo na Santa Paz Beleza, veio dar o ar da graça hoje aqui, trouxe alguma coisa? Sábado, trouxe, agora eu trouxe aqui, aqui é algo da coleção mesmo, aqui é algo, é o seguinte Daqui a pouco nós vamos lá no Baiano, ali ó, ao Mendes lá também, e ele vai mostrar coisa boa aqui pra nós Por volta do ano de 355 a.C., numa cidade chamada Anfípolis, na Macedônia Olha, Anfípolis da Macedônia O que é que ocorria lá? Antes da grande procissão, eles realizavam um ritual de pegar a tocha na academia fora da cidade, na academia de Prometeus Para levar até Acrópole, ao altar da deusa Atena Sim Se revezavam quatro indivíduos de cada uma das dez tribos, dava 40 pessoas Num trecho de 2.500 metros, levando a tocha e passando a tocha de um pra outro Sim Que era a tocha olímpica, né? Na época, no início das comemorações, né? Essa moeda é da época, da cidade de Anfípolis, na Macedônia Paz, da Macedônia E é onde ocorria as Olimpíadas naquela época, né? Não era na Grécia, era na Macedônia Vira a moeda aí, doutor? Doutor, e essa peça? É o rosto de Apolo virado à esquerda e no verso é a tocha Rapaz, mas que legal! Você navega na história através dos artefatos, moedas e algumas outras coisas que você pode encontrar A que você comprou, doutor? Isso, essa é da coleção Você acha que é o ano de qual isso aqui? Foi cunhado entre 355 e 353 antes de Cristo Antes de Cristo? 300 e pouco antes de Cristo Na época do surgimento dos Jogos Rapaz, tem uma peça antes de Cristo Como tá chegando as Olimpíadas no mês que vem, né? Acho que no final desse mês, né? Aí você vai vender, pra vender mais caro Essa aqui dá uma, né? Eu não acho outra não, senhor Não, porque eu imaginei você dizendo que vem as Olimpíadas, aí eu aproveito Temática, né? Das Olimpíadas Doutor, esse bicho é pesado, é de quê? Não, aqui o material dela, eu acho que é prato, é bilion, alguma liga não pura, né? Sim Da época, né? É, muito bom Mas é pelo valor histórico dela, né? Que legal, meus amigos Fiz uma peça de 300 e poucos anos antes de Cristo Isso Tá aqui na mão do Doutor Delegado Jorge III Na cidade de Anfípolis, na Macedônia Da cidade de Anfípolis, Macedônia Top, top, show, show Doutor, bote num coin holder, né? É, é que tá num envelopinho, né? Isso Trouxe mais coisa? Não, hoje eu trouxe só essa peça aqui Só essa peça, e valeu por 10 peças Top, top Doutor, quanto seria uma peça dessa hoje? Ah, Aldo, não tenho nem noção do preço da peça Tem nem noção, você arrematou no leilão Tá com muito tempo que eu adquiri ela Tá com muito tempo Mas foi através de leilão? Não, foi um preço fixo, né? Um preço fixo, mas faz tempo Eu vou até falar um do Marcelo Alcazar, de São Paulo Com a querida da peça É, ele é conhecido, ele tem referência Aí tem muita peça boa, muita peça boa Legal, o Érico parece que tem amizade com o Jafé Do Mismat Jafé, Jafé Também é uma referência muito boa para moedas É, Greco-Romanos, é isso? Isso, justamente Greco-Romanos, Jafé Inclusive o site dele tem catálogos lá Tem livros, tem algumas obras dele De autoria dele mostrando as moedas também Olha que legal Tá aí O download lá é gratuito no site do Jafé Interessante Olha rapaz, e aí o pessoal contribuindo Pela numismática, tanto nacional como internacional Também tem um outro rapaz que às vezes adquire Algumas peças dele também Que ele é de Brasília, que é o Esmeraldo Esmeraldo Júnior, né? Ele é muito conhecido Esmeraldo Júnior É, não É familiar Esmeraldo Júnior É familiar Brasília, né? É muito tempo A especialidade dele é o que? É estrangeira? Geral Geral Acho que menos brasileira, mas mais estrangeira Muito legal Mas é geral Qualquer período histórico ele tem lá E quais são as moedas que você já tem? Aquelas de prato E você tá colecionando uma de cada país? Assim, eu tenho um Não consegui fechar ainda um de cada país atual Porque tem alguns países que não emitem É difícil conseguir moedas deles quando tem muito caras as moedas Mas atualmente moedas dos países eu devo ter em torno de uns 170 países Mais ou menos Já tem de 170 países? Mais ou menos isso aí já Rapaz Agora se for pegar períodos históricos, né? É Tem moedas de 550 antes de Cristo até os dias atuais, né? Rapaz, e eu lembro como se fosse ontem o pontapé inicial pra coleção de estrangeira e de prata As de prata que eu adquiri algumas de vocês, né? Sim, foi verdade Eu tinha algumas, né? Sim Mas de prata com aquela quantidade de uma vez que eu adquiri como que eu comprei vocês eu não tinha ainda não Pois é Aí ficou bom Ficou bonito ali a palestra Muito legal Agregou muito Agregou Doutor Jorge é o delegado aqui da nossa área Olha o Claudio Oi Não é pra mostrar não Ai Eu não quero comer ele não Ele tá Ele tá de serviço Hoje é sábado, não tá nem de serviço hoje Ah, não tá nem de serviço hoje O que é? É porque ele não quer ajudar, é nóis Passou a perna? Ah, mas fazer o que, cara? Pois é Direitos humanos Direitos humanos Cai pra cima, menino Vai que é tu, Abreu 100 reais agora é um monte 100? 100 100 Meu filho, eu não tô pedindo chupa de laranja e boca de govila, não O que? Como? Aaaaah Mil da ponta surda em oito meses Claudio E aí Rapaz, suguei Bazuca O homem do mamulengo Olha, pipoca, menino Vamos embora, menino Vai, vai que é tua, menino Rapaz Eu vou jogar balinha Vai que é tua, menino Vai que é tua, tá fora É isso aí Tu tem uma direitos humana aí? Rapaz, que é uma direitos humana Tem um patacão Serve Pega 100 reais no patacão Não Você é maluco, é? É, pronto Venda pra ele aqui Help Oi Vendeu as obras Oi, sem raura Prata 400, patrão Pipoca, menino Carlos Nenê, tá vendendo aqui por quanto? 200 200, 200 reais Estoginho Eu comprei na mão do professor Não vou dizer nenhum valor E ele tem até mais aí pra ti Isso aí Mostra aí, mostra aí Isso, Maria, aqui foi da botija Ei, rapaz Primeira A primeira moeda brasileira Mostra aí, pessoal A rap Ah, minha amiga Aqui é aquele lingote, doutor Olha aí que pessoal Legal, hein? Isso aí é que eu ando procurando Mas isso aí, existiu mesmo de ouro? Existiu Existiu E se o cara extraísse o ouro Não passasse na fundição De fazer isso aqui E negociasse com o ouro Sem estar desse jeito aqui Era pena Aí era Ah, rapaz Prata de lei Prata de lei E ouro de lei também Foi o rei Que plantou Foi o Dom João, não foi não? Não, mas foi Foi não Antes do Dom João Dom Manuel Dom Manuel Foi ele que É o venturos, era? Uma lei que diz o seguinte Se você fizesse uma prata Menos de 925 Você era preso Então Você chama Prata de lei Porque De 925 pra cima Mas é muito bem feito, hein? Rapaz, o ouro tá ali Tá ali Tá ali Ele tá bem arrumado Parece que foi fazer o exame Gente rica Ele vai pro laboratório Vai pro aniversário Gente rica Parece que ele já foi Ele escondeu o vidrão desse tamanho Eu disse que tu vai fazer o exame É de rica Promoção 4 reais Olha aí Vai pra cima, Abreu É, Abreuzão 2 Não, botei pra mim Não, não É 4 reais Cadê? Tu botou 2 reais? Eu ia falar besteira aqui Porra, o degrau Botou 2 reais Vai pra cima, menino Não, botei não Vai que é tua Botei 3 Corta Uma cédula peça aqui 4 reais Tá redada Pois é Pai, cadê o Jorge? Ah, tá lá no Seu Barbosa Tá lá no Seu Barbosa Claudomir Do Claudomir Dica Claudomir tem várias coisas aí Peças antigas que ele comprou aí Compra pra revender É, só com uma coisinha simples hoje Só com uma coisinha simples hoje Cédula as moedas, vamos encostar, vamos encostar pra comprar Só com uma coisinha simples hoje Vender Rapaz, e o Japa não deu certo pra voltar de novo pra cá pra feira Ainda não, né? Moedas vêm assim Várias moedas Bronze e alumínio Cupro Níquel Moedas do Real 50 centavos Todas do Real pra pessoa montar a coleção Se tiver precisando, né Claudomir? Eu tenho aqui muitas 98 aqui Quais são as moedas mais difíceis hoje pra terminar a coleção? Quais são, Maldomir? Essa do Plano Real? Sim Rapaz, é A do Real é 2014 Na realidade, a 2014 é mais difícil que uma DH dos Direitos Humanos É mesmo? Um Real de 2014? 2014 Pra você achar um Real de 2014 é difícil mais Rapaz, o negócio é... É difícil Difícil, hein? Difícil Você pode ir aqui procurar o rapaz aqui Que ele tem um Direitos Humanos Qualquer um aqui Mas não tem 2014? Não tem 2014 Qual é a outra boa? Outra boa aí De um Real? De um Real 99, né? É, a 99 Acrescenta um valorzinho a mais também, né? É Assim, pra formar algo Pra formar algo É... Tem umas... Algumas moedas que é mais difícil Sim É... 2014 A 99 Um Real de 1994 94 94 É... 94 que foi tirada de circulação, né? É... Sim... Um... 5 centavos de... 1999 Então... 5 centavos de 99, verdade 10 centavos de 2000 10 centavos de 2000 De 1999 É... Quantas moedinhas pra... Assim, pra formar o Alba É... Algumas moedinhas... 5 centavos de 2008 também 20... Pronto... A de 2008... Ih... Rapaz... Eu bati na... Eu bati em mão Mais ou menos... Uns... 3 mil reais Não achei... 2 mil... 5 centavos... Moço de Deus... Laudumi, diz teu telefone aí Caso alguém se interesse de casa É... 869-88-8805-60 Falar com... Laudumi... O... Rico de Feliz Olha esse nome, hein? Deixa eu ver... Don't forget... Significa... Significa, hein? Não, rapaz... Mas falando depressa O que que significa, Gabriel? Diz aí Deixa eu ver... Don't... Parece que não... Não voo de foguete para o Arizona, é isso? É, não... É um nome muito bonito aqui... Vamos ver se eu achei vim o quê? É... Meu amigo... Olha aí o significado aí, ó... É diversão... Olha o significado aí, ó... Olha aí... Não se esqueça de ser incrível, é isso aí? É... Olha, rapaz... Não se esqueça de ser incrível... Você é incrível? Rapaz, tem que ser... É demais... E o Carlos Neném tá aqui... O Carlos Neném tá aqui na mesa... A mesa já bem grande, aprimorada... Que comprou do amigo Japa... Comprei... Manda um abraço pro Japão... Um abraço, meu amigo Japa... Apesar dos pesares, mais um abraço... Não guardo mágoa de ninguém... Não guardo mágoa, não guardo rancor... Ele mora no meu coração... Se ele quiser ser meu amigo, serei amigo dele... E se porventura ele querer se desviar... Que não querer ser meu amigo... Não tem problema... Não tem problema... Porque se é na mesa, viu? Na mesa... Se abana... Na mesa do Japa... Sim... Olha, 100 reais na mesa do Japa... Japa... Rapaz... 100 reais na mesa do Japa agora... 100 reais na mesa do Japa... Hum... Tá bom... Tá bom... O rapaz botou 100 reais pra comprar a mesinha aqui do... Que era do Japa... Cai pra cima, Neném... Vai que é tua, menino... Que não... Pega 150... 150... 150, Carlão... 100... Eu vendo a mesa... A mesa... Só a mesa por 200... Ah, vende a mesa por 200, Carlão... Esse álcool aqui era mais de 100 mil reais... Não é o álcool não... Ele pediu 200... Eu coloquei 100... Coloca a sua voz aí, viu? Vai lá... Exatamente... Esclarecendo... Autenticando o negócio... E... Registrando aqui... Sai que é tua, menino... Pega os 100... Pega a mesa... Pega a mesa do seu carro... 200... Tá bom... Eu não tenho nada de burro... Ei, Abreu... Ele te deu uma patada, Abreu... Coloca a mesa pra quem? Coloca um notebookzinho ali... Um livroszinho aqui... Com a coleção aqui do lado... Lembrar do Japa e do nosso amigo Carlos Neném aqui... Dá os 200... Que eu fico nessa mesa e te dou um... E eu te dou um de notebook... E eu te dou mais 100... Caramba... Cai pra você... Eu tenho uma de notebook... Carmozinho... Acabou de falar que eu quero passar notebook... Porque ele não quer ser filmado... Não sei... Aqui... Só é pra... Guardar um negócio aqui... Olha a tua oportunidade... Te faz, Abreu... É a tua oportunidade, Abreu... Eu posso ficar em cima... Caramba... 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 Caramba...